A seguir, o Patinho Feio O Patinho Feio Sem saber por que, feio de assombrar Um patinho nasceu feio de amarrar Lá na granja havia uma grande folgação Quando o pato então nasceu, nossa que decepção Feio, feio, disseram de uma vez Era um pato muito estranho que acabava de nascer Feio, feio, triste de se olhar E tantos irmãozinhos eram lindos Lindos de se olhar O Patinho na família viverá Sempre amigos e a todos ajudará Ele aprontará, se apaixonará Com o Patinho feio o mundo se envolverá Feio, feio, disseram de uma vez Era um pato muito estranho que acabava de nascer Feio, feio, disseram de uma vez Era um pato muito estranho que acabava de nascer A Fazenda em Perigo Versão Brasileira Audio News Se você teve um dia triste e alegre o seu coração É, ninguém aqui? Será que estão brincando? Ei, estou aqui Descute-me, criança, tem uma cobra venenosa bem aí Por acaso você tem medo de cobra? É das mais venenosas E como é que é que vocês sabem que é das venenosas? É pela cor, ela é a laranjada A laranjada As laranjadas são as piores Ora, ora, temos aqui Uma verdadeira serpente alaranjada Solta-se, não te mordo Ah, é? Então toma Ai, eu vou embora, senão acabo me irritando Venham, crianças, já podem vir Mentriana é cabra macho, espantou a cobra Ah, quero dizer que ninguém me assusta Eu vou embora porque quer Ah, eu sou de medo, eu sou de medo Ah, eu sou de medo Isso é terrível Olhem, está vindo outra cobra laranja Ah, eu sou de laranja Ah, eu sou de laranja Ah, eu sou de laranja Fiquem calmos, é só um pouco de pintura Ah, que amiz Ai, você fez a gente pagar o mau amigo Não precisam ficar com vergonha Ter medo é natural Mas é preciso superar Com certeza ela se pintou Porque tinha medo de nós, não foi? Isso me lembra daquela vez Que os animais da fazenda Passaram um medo danado Solta-se, solta-se, solta-se Pobrezinhos, mentriana O que houve com eles? Conta logo As doninhas atacaram a fazenda E queriam comer todos, todos eles Mas conseguiram se salvar Porque souberam controlar muito bem o medo E enfrentá-las Então as doninhas ficaram com fome O que aconteceu com o patinho feio E com o porquinho nico Calma, calma Não fiquem impacientes Já vou contar o que houve Bem, tudo começou um dia Ou melhor Numa noite Adiante e sem barulho Tem razão, chefe É melhor fazermos silêncio Afinal, o silêncio ninguém ouve Amigo, amigo Nessa noite as doninhas fracassaram Mas logo, logo voltariam a toda Pois é que eu vou fracassar de novo Eu não teria tanta certeza Ah, que fome Estou morrendo de fome Vamos jantar O que? Cebolas? O que poderia ser? Não podemos entrar na fazenda Há muitos animais perigosos, chefe O cachorro, o boi É, são muitos Peraí Eu acabei de ter uma ideia genial Viva! Ai, eu tô maluco, chefe Você teve uma ideia Sozinho, não acredito Nós só temos que... Fazê-los sair da fazenda E como vamos fazer isso? Pedindo, por favor Eu tenho um plano, chefe Lembra do Zeppelin? O carteiro, sim, claro O que há com ele? Deve estar chegando agora Vamos nos esconder Já estou quase na fazenda Agora, fazemos a troca e pronto Agora é só esperar que ele se recupere E leve a carta para a fazenda, chefe Já está acordando Vamos Ai, que bom que a correspondência está comigo O que você escreveu nessa carta, colado? Assim que o pessoal da fazenda ler a carta O senhor saberá, chefinho Ah, vamos lá, acordem Vocês são uns preguiçosos E você é um pastel Todo dia de manhã tem que ficar enchendo a nossa paciência É claro, porque vocês nunca levantam na hora Depois vocês vão ficar se queixando Que eu cheguei na mesa e tomei café antes, né? Rapazes, vamos mostrar quem são os mais rápidos Atenção, tomem suas posições Preparados, coloquem água Abra em posição Dispare agora Nossa, que chuva Legal Uau, como é tarde Cá, caraca Legal Lacionou, bate aqui Isso, eu peguei a você Cai, caca puta Eu já não estou vendo você Estou aqui, boa viagem Tem carta aí pra fazenda Tem, tem sim, tá no seu nome Ah, deixa eu ver A senhora é pra fazenda do norte Outro dia você me conta Agora eu estou com muita pressa Lembre de entregar essas cartas, hein Obrigado, adeus Bora Eu recebi uma carta E o que diz nela? Na fazenda do norte As plantações estão inundadas Pois devemos ir agora mesmo Para ajudá-los a recuperar o que for possível Mariano, estou totalmente de acordo com você Eu também sou da mesma opinião Eu também Se formos todos os adultos Será muito mais rápido E deixar as crianças E se forem atacadas? A gente vai à noite Assim não saberão que nós saímos Essa é uma boa ideia Eu aprovo totalmente Então vamos nos preparar para partir Ah, eu também posso ir Não, filho Você é mais útil aqui Cuidando da fazenda Ah, se você acha, papão E todos foram para suas casas Jantar cedo Pois sairiam somente Quando a noite Estivesse bem escura E onde é essa fazenda do norte, Midriane? Não a conhecíamos Fica fora da região No norte, como diz o nome E é preciso um dia de caminhada Para chegar até lá Claro, seria um dia para ir E outro para voltar Ficariam dois dias Esse era o plano das doninhas Não era? Tinham dois dias de prazo Para assaltar a fazenda Olha só que coisa Exatamente Foi exatamente isso Que Horrendo e Colado pensaram E quando os adultos partirem Eles vão atacar? Pano, Rafa, vamos Estou intrigado com essa história De ter outra Fazenda do norte Mas qual é a diferença, rapaz, hein? Dá para contar para a gente Alguma coisa sobre essa fazenda misteriosa? Midriane, me diz uma coisa Isso é importante para a história, ou não é? Não, mas se estão curiosos Ah, minha amiga Conta, conta, conta Sim, conta Quem morava lá O que faziam Em quem trabalhavam Não há nenhum mistério nisso Era animais de fazenda Como os que conhecemos E lá também tinha um patinho feito Rachando de curiosidade Ai, Midriane, por favor Olha só, continua a história E vai Os animais das duas fazendas São primos distantes Isso é tudo Ele está continuando a história? O que você acha, Leléco? Como é que você acha? Como é que você acha? O que você acha, Leléco? 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 Ah, você está chateado, não é? Não Está preocupado com alguma coisa? Estou Ora, mas com o quê? Com você Comigo, ora, por quê? Você sabe Por causa da viagem, Nick? É Você quer ir comigo? Com você? Adoraria, posso, posso Você tem uma missão mais importante O quê? Vigiar a fazenda da nossa ausência Enquanto eu e mamãe estivermos na outra fazenda Quero que fiquem atentos Ficaremos Vim O que diz, Feio? Não precisa se preocupar Somos valentes E fortes E terríveis Ai, eu fico com pena que porto Está com medo, medroso? É Não provoquem o seu irmão Ouçam sempre o que lhe diz E não briguem Isso está me charlando mal Porque você é o medroso É É É mesmo Ora, Feio, comporte-se Pai, é o melhor que eu puder Ah, tá bom Sua ideia da carta foi genial Dentro de meia hora, eles vão estar bem longe e não vão escutar nada Sabe o que vamos fazer? Vamos fazer um banquete Eu não estou gostando disso, Chef Não está gostando do quê? O patinho feio ficou na fazenda e sabemos que ele é perigoso É um dos piores Por isso eu trouxe o meu super cacetete Nossa, que presença E bate, que é uma beleza E esse botão? Pra que serve? Não, não, não toca nesse... Não, 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 olha o que você fez Que legal esse ritmo, Chef O senhor dança muito bem Estamos apresentando o patinho feio Voltamos a apresentar o patinho feio Conheçam o drama das doninhas Que tinham fome e caçavam comidas Vão à granja com a visão De comer os patos e comê-los de uma só vez Uma grande surpresa Os guardas de prontidão Atiram nele e se abalavam Seus trazeiros alcançam Mas eles insistem mais uma vez Uma tartaruga vão enfrentar Cola de horrendo Acabarão Numa cama de um hospital Ser vida tão dura Que vida cruel Os dois nascerão Para perder Não tem mais jeito Não tem solução Se são culpados Oh, se vão pagar Que vida tão dura Que vida cruel Os dois nascerão Para perder Não tem mais jeito Não tem solução Se são culpados Oh, se vão pagar Corram, corram, corram Não podem parar Pois os dois malandros Atrás já estão E assim correndo O perigo passará Mas os dois malandros Não desistirão Corram bem depressa E movam os pés Muito cuidado Pra não escorregar Pois os dois malandros Atentos estão Se derem bobeira Os devorarão Corram, corram, corram Não podem parar Pois os dois malandros Atrás já estão E assim correndo E assim correndo O perigo passará Mas os dois malandros Não desistirão E assim correndo Não desistirão Ou seja, eu tenho O perigo passará E assim correndo E assim correndo Ah! 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 Qual é o problema não? Não achou engraçado? Vai ajudar a vigiar a fazenda? Comigo aqui ninguém vai se atrever a chegar perto! Mas que metido, você é muito exibido, sabia? Melhor ser exibido do que ser um porquinho! Olha! Você não vai embora, hein? É desse jeito que eles pretendem defender a fazenda! Sim! E se as doninhas nos atacarem? Só de olharem para minha cara de mal vão sair correndo! Morrendo, morrendo, mortas de medo! Acho que é você quem ia correr, viu, bobão? Olha! Você se acha muito engraçado, não é banhudo? Mas cuidado para não virar uma tábua de frios! Ah! Ali a cara não! Eles são quase perdidos! Dois pastéis! E se tiverem razão em nos atacarem? E quem vai querer nos atacar? Ai! Opa! Estão atacando, viu? Já temos o primeiro! O que é que houve? Retirada! Voltamos depois! Feio! Estamos sendo atacados! Onde é que está o danadinho do Apolo? As doninhas malditas levaram o Apolo! Temos que fazer uma reunião com os outros por causa que as doninhas voltarão a atacar! Qual é o prato do dia? Não! Não me comam, por favor! Não! Bom! Se nos ajudar, pode ser que a gente te solte! Eu ajudo! Eu ajudo! Eu ajudo! Então diga, Patinho! Há alguma maneira de entrarmos na fazenda sem sermos vistos? Isso eu não posso dizer! Não posso dizer! Ah, não! Colado! Prepare a panela! Qual é a sugestão do dia, chefe? Pato com laranja! Não temos laranja, chefe! Tudo bem! Então fazemos pato com laranja com tangerina! Pode preparar a panela porque o pato nós já temos! Eu vou falar! Esperem, por favor! Eu vou falar! Assim é que eu gosto! Colaboração! Amigos! As doninhas pegaram o Apolo e voltaram pra pegar o resto! Oh! Nossa! O meu plano é que fiquemos unidos! Assim será mais difícil nos pegarem de surpresa! Que plano mais furado! Sim, é verdade! Eu concordo com o feio! Bem, eu acho melhor cada um se esconder onde puder, entenderam? Isso nos deixaria mais vulneráveis! E se as doninhas encontrarem alguém, os outros não estariam quietos pra ajudar! Isso é verdade! Unidos não somos uma preja fácil! Cada um que olhe por si! Isso! Isso! Se nós estivermos escondidos, como vão nos ver? Não poderão nos pegar! Boa ideia! Vamos nos esconder! Ai, mas são muito bobos! Temos de enfrentá-las juntos! Eu acho que o melhor é vigiar a entrada principal! Né, feio? E se entrarem pela porta secreta que tem na casa dos cachorros? É, sendo secreto não haverá perigo! Ai, eu não sei essas doninhas! Ai! Foi na entrada principal! E por que é que você não vai olhar? Porque foi feito para reflexão, não para ação! Sabe como é que é? Tá bom! Vamos os três juntos pra ver o que... Não tem graça, Bob! Ora, por quê? Você fez uma coisa muito boa! É legal! Quando sair da panela, você vai ver! O que houve, obeso, ficou bravo, foi só uma brincadeirinha! Que brincadeira! Sai da panela e verá a surpresa que terá, seu bobo! Mas o que é isso? Isso é o cartão derretido, prof! Você sabe que isso gruda no chão, não sabe? Ai, me tirem daqui, por favor! Me tirem daqui! Ai, vamos! Não tem ninguém, ó! Vamos entrar! E o barulho? Ai, é o vento! Oh, Doninhas! Ah, pode ser! Na dúvida, é melhor dar uma olhadinha! Vem, Nico! Ei, o Nico e Bill saíram! Que cabeças de vento serão comidos! É, mas nós não! Não seremos comidos! Olá! Como está comigo? Patinhos! O que acham de parar a história aqui e continuar outro dia? Você sempre para na hora mais porreta! É, bem na hora em que as Doninhas entraram na fazenda! E essas duas vão aprontar muito! Vocês vão ver! Preparem-se, meus amigos! Ah, por favor! Conta logo! Conta logo! Não, é melhor deixar para contar no próximo dia! Já está muito tarde! Ai, que emoção! Chega! Estou nervosa, meu Deus do céu! Ai, ai! Eu estou rachando de curiosidade! Calma! Não fiquem impacientes! Prometo que vocês saberão tudo o que aconteceu quando as Doninhas assaltaram a fazenda! Que legal! Que legal! Que legal! E elas vão conseguir comer os patinhos? Fala-me, Triane! Fala-me! É claro que não! Está ficando maluco? Ei, Triane! Não seja malvado! Conta logo essa história! É sim! Um pouquinho do próximo capítulo! Vai lá agora! Está bem! Está bem! Está bem! Bem! Já que estão ansiosos para saber, farei um pequeno resumo do que vai acontecer! Ouçam com bastante atenção! As Doninhas conseguiram realizar seu sonho! Entrar na fazenda! Nenhum dos animais está a salvo e podem cair em suas garras! Um dos que mais vai sofrer será o pau! Ah! Bem feito para eles! Será que os irmãos de Feio vão acabar numa panela com laranjas? E Fortunato e Jacinta vão virar coelhas recheadas? Correndo e colado usarão todos os seus planos para tirar Feio, Nick e Bill da fazenda! Eles são as presas mais desejadas! E não importa o que custe para caçá-los! Para conseguir, estão dispostos a recorrer a todo tipo de armas! Mas eles vão entrar na granja ou não? Vão tentar, mas não será fácil não! No próximo capítulo, Correndo e Colado vão estrear sua arma secreta que arremessa enormes pedras! Apesar de algumas caírem em lugares inesperados, não é? Quem vencerá? Resposta? O nosso capítulo! E assim, já terminou a história! Lá vai Patinho Feio! Com todos os seus amigos! Porém logo regressa! Eu sei que voltará feliz! Cantando, dançando, brincando, amando! Então serão mais aventuras De amor e de mistério De bosques encantados Pra toda a criançada eu sei que voltará feliz Cantando, dançando, brincando, amando Cantando, dançando, brincando, amando